O Festival da Canção 2019, iniciativa organizada pelo 53º ano pela RTP, esteve em destaque na emissão desta terça-feira, 26 de fevereiro, de o programa da Cristina, com a estrela da SICA a receber na sua casa com Nanoziris, o favorito ao vencer o Sertão Monique, por consequente, a representar Portugal no próximo Festival Eurovisão da Canção, já em maio. O intérprete e compositor de telemóveis esteve à conversa com Cristina Ferreira. Ao seu lado, tinha o humorista António Raminhos, presença assídua no matutino da Estação de Paz de Arcos, que tem com nunca o músico do facto de ter nascido na freguesia de Olivais, no Conselho de Lisboa. No decorrer da conversa, e falando sobre o seu passado, Cunenaziris, de 30 anos, confidenciou à apresentadora que não vive com a mãe desde que teve o seu primeiro emprego numa área em nada relacionada com a música. Não moro com ela desde que comecei a trabalhar numa sex-shop. Eu vendi a Dildos, a Tirol e reverente artista. Mas, Cunenaziris revelou que a sex-shop em que trabalhara recebeu, em tempos, uma visita de Cristina Ferreira. Mas em trabalho, fizeram logo questão de alertar. Tu foste lá. Tu foste lá. Eu ainda não trabalhava lá nessa altura, recordou o cantor, referindo-se a uma reportagem para o Você na TV, na qual Manoel Luiz Gocha e a apresentadora, ainda na TVI, visitavam uma sex-shop com o público que assistia ao programa em estúdio. Confrontado com o preconceito que possa ter sentido por ter trabalhado num estabelecimento como este, Cunenaziris diz que nunca o notou. O meu ambiente de venda era sempre uma coisa onde as pessoas não se sentiam julgadas de alguma forma por aquilo que precisavam ou pela situação que tinham em casa. Cabe um bocado a nós educar as pessoas para que isso trabalhar numa sex-shop não seja uma coisa estranha. Efetivamente, não é? Tendo vista concebida por Cunenaziris, a Cristina Ferreira terminou com o músico a cantar, pela primeira vez, uma versão acústica do tema com o qual concorre ao Festival da Canção 2019. Antes, recebia da apresentadora um elogio. As pessoas que não são consensuais são aquelas que normalmente conseguem os maiores feitos, disse a estrela da SIG, enquanto o autor de telemóveis frisava que vai parar de redar a etapa do certame organizado pela televisão pública sem muitas expectativas. Estou a ir pelo espetáculo, pelo que foi e pelo que afinal vai ser. Depois, logo se vê, acrescentou, numa alusão à possibilidade de representar o nosso país na Eurovisão. Este ano, na sequência da vitória da Israelita no PDA, com o tema TRI, no primeiro Eurofestival realizado em solo português, o certame internacional decorrerá em Tel Aviv. .